O metrô, o metrô é de Sinelândia, com conexão com o metrô, seu cartão é individual e precisa ser validado ao embarcar, 20 minutos, faça-se lá parte, seu guard é individual, e se não pode ser usado ou transferido a outra pessoa, avoid finds of validating your ticket before travel. Aqui é a Biblioteca Nacional, não me lembro mais não, é um museu, aqui é a Sinelândia. Próxima parada, Antônio Carlos, desembarque do Rio Grande do Cheiro, o metrô passando, é VLT. Um net stop, Antônio Carlos, Exit on the last. Ah, aqui é o lugar onde eu vinha dançar, que tinha um bar aqui subterrâneo, Baile da Graça. Aqui roubaram as tátuas. Ah, ali é a mesma, porque dali eu não sei o que é aquele prédio. Ah, é tudo no centro do rio, opa. Agora ele vai pegar aqui, que eu esqueci o nome desse lugar aqui, ó, Aterro. A direita vai pras praias, aqui, pra esquerda, vai pro aeroporto. Ali é o monumento dos Fracinha, que morreram na Segunda Guerra Mundial. Aterro, Copacabana e Barra é pra lá. Pra cá. VLT, veículo leve sobre trilhos. Isso tudo aqui é aterro. Antigamente a praia vinha até aqui, a década de 70. Aqui já é o estacionamento. Aí tá escrito. Copacabana, Barra, Copacabana, Próxim 15. Tá vazio, porque tá bem cedo.